Galera, nós já estamos aí no mês de maio e estamos aguardando ansiosamente pela chegada do trailer de revelação do Mortal Kombat 12, né? Todos estão ansiosos aqui no canal, tenho certeza disso. E estão surgindo aí mais possibilidades, mais rumores de insiders muito conceituados com relação ao evento PlayStation Showcase que já cobrimos algumas vezes aqui no canal também. Já trouxemos vídeo acerca disso aqui e eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho o que que tá rolando, quem foi que trouxe essa informação pra gente aí, que deve acontecer mais pro final do mês. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho aqui falando de PlayStation Showcase, eventos, Mortal Kombat e muito mais. Se você tá curtindo essas coberturas por aqui, cara, já deixa seu likezão aí pra poder dar uma força, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o mail.loa.net que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uma notícia de lá com relação a esse evento e considere se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, vocês estão ligados aí como é que é o procedimento disso também. Vamos lá, galera, deixa eu trocar minha tela aqui, sem mais delongas. Estamos aqui no site meialua.net, meus amigos, aí ó, se vocês ainda não tinham visto o site, esse daqui é o nosso site, tudo que a gente posta lá notícias praticamente todos os dias e eu vou ler aqui pra vocês uma notícia que o nosso brother Leon Trindade publicou recentemente falando dessa questão do evento e também trazendo como referência o Jeff Grubb, que é um insider muito famoso, que nós já comentamos várias vezes sobre ele aqui no canal, referentes aqui aos eventos que vão acontecer e também sobre o famigerado PlayStation Showcase que estamos aguardando aí, que, de acordo com os rumores que estão circulando, é onde nós poderemos ver o MK12 aparecendo. Vamos lá. Um dos eventos mais esperados pelos jogadores do mundo todo é o PlayStation Showcase, evento da companhia voltado para anúncios dos seus próximos jogos e também de hardware, como foi o caso do PlayStation 5, no evento de junho de 2020. Porém, em 2022, ele não deu as caras, levando a se perguntar quando seria o próximo e parece que já temos uma janela de quando pode ser. Em um post no seu Twitter, o jornalista Jeff Grubb, renomado no mundo por trazer muitas notícias que se concretizaram, compartilhou as datas de eventos das empresas de jogos que irão acontecer nesse ano de 2023. A primeira delas chamou muita atenção, pois mostra que o PlayStation Showcase acontecerá no final desse mês de maio, mais precisamente na semana do dia 25. Confira abaixo. Então, basicamente aqui, essa é a notícia. A gente já vai passar para esse tweet do Jeff Grubb para a gente poder dar uma conferida. Mas, novamente, cara, convido vocês a acessarem o nosso site cambialow.net para poder ficar por dentro lá dessas notícias que a gente posta diariamente. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Esse é o referido tweet que o Leon colocou lá no nosso site. E aí, cara, vamos lá. Jeff Grubb disse o seguinte. Summer Game Mass, de Jeff Grubb, tem uma atualização. Esse momento no PlayStation Showcase está certo a partir de agora. Ele está comentando aqui. Ou seja, ele sabe de alguma coisa. Ele colocou uma lista aqui dos eventos que vão vir a partir do final de maio e ali no decorrer de junho, depois de junho também. Como a gente pode ver aqui, agosto, setembro, dezembro e tudo mais. Todos os eventos de games relacionados aí que a gente tem ainda esse ano para acontecer. E a gente sabe muito bem, é sempre bom reforçar isso daqui, que o Jeff Grubb, pessoal, ele é um insider que muito tempo atrás, bem depois quando eles cancelaram o suporte do Mortal Kombat 11, e a gente estava ali imaginando qual seria o próximo jogo da Netherrealm, ele foi o cara que veio a público falando ó, eu estou ligado por informações que eu coletei da galera envolvida lá e tudo, que o próximo jogo não seria o Injustice 3, porque eles querem focar no Mortal Kombat aparentemente por uma questão de lucro, pelo Mortal Kombat dar mais dinheiro e tudo mais, e também pelas questões da fusão da Warner Bros. Discovery que estavam rolando ali na época e tudo mais. E aí, neste ano, nós tivemos a confirmação de que o Mortal Kombat 12 está vindo aí. Ou seja, a gente vê que esse cara aqui, o Jeff Grubb, ele manja das coisas, ele conhece muita gente, então, normalmente, uma postagem dele falando sobre algo que está por vir não é facilmente descartado. Obviamente, a gente tem sempre que levar isso como rumor e especulação, porque não é uma confirmação oficial da empresa ainda, mas quando o Jeff Grubb comenta, normalmente é um ponto para a gente poder ter uma certa atenção aí e tal, e ficar de olho. E aí, meus amigos, vamos lá, ó. Os eventos que ele comenta aqui, ó, Tribeca Festival no dia 7 de junho, Summer Game Fest, que a gente já está ligado que vai acontecer no dia 8, esse Cake Days of Play aqui também, Xbox Beterda Showcase ainda em junho, Starfield Direct, Ubisoft Forward, Summer Games Concert também vai acontecer aqui, GDC Showcase e tudo isso no mês de junho, tá? Aí, no mês de julho, nós temos a San Diego Comic Con, que costuma acontecer alguma coisinha, a Quake Con em agosto, a THQ Nord, que também, eles já tinham anunciado um evento para a gente há um tempo atrás acontecendo também em agosto, Games Con de 23 a 27 de agosto também, e aí, em setembro, teremos Nintendo Live, PAX West, Tokyo Game Show em setembro, aqui bem no finalzinho, e, em dezembro, o The Game Awards, famoso aí. Pode ser que role algum outro evento no meio do caminho que não está listado aqui, mas, por enquanto, pelo que ele está comentando aqui, os confirmados são esses, e, um ponto de atenção é o primeiro evento aqui, PlayStation Showcase na semana do dia 25 de maio, ou seja, na última semana deste mês, fechando o mês de maio ali, ele diz que vai acontecer esse PlayStation Showcase. E aí, cara, eu não preciso nem mencionar o quanto a gente está esperando ansiosamente por esse evento aí, porque pode ser que apareça ali um Mortal Kombat 12. A Warner junto com a Netherrealm podem nos surpreender ali e fazer uma parada própria antes desse evento? Sim, mas eu acredito que eles vão esperar um grande evento destes para poder mostrar o seu novo jogo. Se eles mostrarem antes para a gente, a gente vai ficar contente, porque a gente vai ver mais rápido esse negócio, porque a gente está mega ansioso, mas, além do Mortal Kombat 12, cara, é importante a gente mencionar aqui que esse evento do PlayStation especificamente vai ser muito, muito foda por conta de outras coisas que estão rolando aí, outros jogos que serão envolvidos por ali. Porque Marvel's Spider-Man 2 está cotado para poder sair esse ano, inclusive fizemos vídeos sobre ele aqui e vamos fazer cobertura do jogo assim que tivermos mais informações. Deve aparecer lá com um trailer mega robusto e provavelmente uma data de lançamento. Tem gente comentando que a gente possa ter ali um teaser até do Wolverine, que também dá em Sonic. Eu acho que não, porque eles devem dar um foco agora no Spider-Man. Se eles mostrarem algo de Wolverine, acho que eles vão dar uma segurada lá para o The Game Awards, que é esse jogo que deve ser lançado no próximo ano, né? É possível que nós vejamos coisa da Naughty Dog aparecendo aí também, porque eles estão com um projeto de jogo multiplayer robusto aí que não foi anunciado e parece que eles estão com outro projeto à parte. Entre outras coisas rolando aí, de Konami no meio também, Metal Gear e tudo. Está pipocando coisa pra caramba relacionada aí a esse evento do PlayStation, que me deixam bastante empolgado, cara. Eu acho que vai ser um dos grandes eventos do ano mesmo, com várias novidades, coisas de explodir a cabeça aí, para a gente poder ficar colado na cadeira e hypar pra caramba quando esse negócio acontecer. Obviamente, esse é um dos eventos, né, pessoal, para esse showcase. Entrando no mês de junho aí, a gente vai ter a Summer Game Fest também, que vai ter muita paulada. O Xbox Showcase. O Ubisoft Forward também, que eles devem finalmente mostrar para a gente. O Assassin's Creed Mirage. Então, assim, cara, vai ter muita coisa para a gente poder cobrir. E embora o nosso foco aqui seja maior nos games de luta, pessoal, a gente vai cobrir a grande maioria desses eventos aqui no canal em lives com vocês, tá? Então, já fiquem ligados aí, ativem o sino das notificações aqui do Meia Lua, porque, meus amigos, nós vamos hypar demais. Todo meio de ano é sempre uma boa época para poder ser fã de games, né, cara? Porque tem evento pra caramba, tem muito jogo sendo anunciado, é data de lançamento, é gameplay, é uma caralhada de coisa. Então, comentem aqui embaixo agora o que vocês esperam aí desses grandes eventos, principalmente do PlayStation Showcase, que é o que a gente está mais esperando por motivos óbvios, né? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, se você puder, não se esquece aí de deixar o seu likezão para poder dar uma força, se inscrever aqui no canal e ativa o sininho das notificações para vocês receberem os próximos vídeos, porque o YouTube não manda vídeo para ninguém, vocês estão ligados. Então, isso já ajuda a gente demais. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho